Eu tenho uma dessa aqui tocando no ouvido do cara no PA É desmantê-lo, viu? Um pro Dorflex que a cabeça vai doer, bebê Eu falei Brasil, viu? É mais um do bebê É um cara do bem, criativo pra caralho Cantor e compositor, produtor e empresário Homem de família, bem estruturado Perdeu sua cabeça, deu um desacerto bravo Hoje tá pagando pelo que comentei O DJ Ives depois dessa eu sei que tu aprendeu Tamo no seu aguardo, porque cê já cresceu A vida não é fácil, mas cê é filho de Deus Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Solta o DJ Ives, deixa o homem trabalhar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Foguete não tem reta na hora de decolar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Solta o DJ Ives, deixa o homem trabalhar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Foguete não tem reta na hora de decolar É pra bater no paredo do coração, bebê É mais um do Valentino Bravo Menino Trinóvel, viu? Estourou, bebê, esquece Agonia É um cara do bem, criativo pra caralho Cantor e compositor, produtor e empresário Homem de família, bem estruturado Perdeu sua cabeça, deu um desacerto bravo Hoje tá pagando pelo que cometeu DJ Ives, depois dessa eu sei que tu aprendeu Tamo no seu aguardo, porque cê já cresceu A vida não é fácil, mas cê é filho de Deus Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Solta o DJ Ives, deixa o homem trabalhar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Foguete não tem reta na hora de decolar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Solta o DJ Ives, deixa o homem trabalhar Solta o DJ Ives, solta o DJ Ives Foguete não tem reta na hora de decolar Tchau, tchau.